E aí, vou mostrar pra vocês como que instala hoje o Pokémon GO com Fly no PC pra jogar emulador, não precisa de root, tá? Tranquilo, coisa simples, eu vou deixar o link do download na descrição, mando uma notificaçãozinha, deixo os comentários e vamos que vamos, isso ajuda bastante. Então, primeiro vocês entram no site, né, Blue Papa, e baixem esse emulador, aí só põe salvar, ele vai baixar, aí depende bastante da velocidade da sua internet, como que vai ser, e aí, acabando de baixar, não vou poupar baixar aqui agora, foi, já abriu, então, pelo, acabou de baixar, Conforme vai baixando, você já pode estar vindo aqui no PgSharp, tá clicando em download e já vai, abaixa no PgSharp, ele adianta, faz uma viagem só, como eu também já tenho, mas esse aqui rapidinho, baixa. Aí, entrou aqui, clica aqui, vamos configurar primeiro, né, configuração, você vem nesse mundinho aqui, Clica no primeiro, mais, e acha o português aqui, um monte de língua aqui, ó, português. Brasil, aí clica aqui, aí clica aqui e arrasta pra baixo, pronto, o Brasil tá como principal agora, vou até apagar aqui também, você clica nas três bolinhas, E aí, remover, tá só português agora, e volta na área de trabalho, mais um, do arquivo, que é o PgSharp, Abrir, aí guardar, que é rapidinho, que não demora, aí acabou a instalação, dá um clique, só aguardar. Aí, você põe a idade, preferência que seja maior de 18 anos, né, não dá problema. Pra qualquer data que seja aí, acima de 18 anos. E jogador existente ou novo jogador, aqui só funciona conta do Facebook ou clube de treinadores. Aí, você pode escolher qual das duas você prefere, qual que dá certo. Eu vou entrar aqui, vamos fazer um teste, ó. Aí, você põe seu, seu login do Facebook, a sua senha. Após pegar e fazer seu login, continuar. Permitir, 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 agora, Só alegria. Fazer uma... Esse aqui, ó, joystick, pra andar, né. Fazer uma rede aqui, pra testar certinho. Esse horário agora, vamos lá, no P39. Se você quiser deixar aí mexendo as configurações, por enquanto, ó. Vou pôr tudo aqui, ó. Excelente, curva, AR+, Previsão, Clicar, Panda. Rápido, Rau, Rau. O restante aqui é só pra versão paga. E aí, vamos fazer uma rede aqui, como isso nós acham, um pouco da cidade aqui. Daragudo. Ó, estão churneias lá na frente. Deixa eu ter um mais perto aqui. Aqui, ó. Clicou, ela vai andar sozinha até lá. Churneião. Ó, rede tá boa. Ó, rede tá boa. Na hora que começar a rede. Só um momento aí. Vamos, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí? Obrigado. 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 Notinha, finalizou. Tem a solvinha 100%, hein? O shine? Bem, não sei se tem shine dele, mas... Vamos ver. Vamos lá. Ó, oita. Bem, aqui é bom ligar que é só um trago, que não vai apreciar a gente. Ó. Como tá funcionando. Será que pega? E aqui parece a minha saia, se pegou ou não pegou. Já precisa ter uma previsão do que tá por vir. Eita. Aê, garoto, pegamos. E esse aí, gente? Explicando. Esse aqui é o 100%. Porém, aqui não dá pra eu mostrar pra vocês qual que é. Porque como o nível dessa personagem minha aqui é baixo, ele não vai tá sempre 100%. E aqui, ó, os que tão próximos da gente. Você clicou aqui, ele já vai até lá. Pra você tomar a mostra pra vocês, ó. Ó, vou dar uma Poké Stop aqui pra vocês verem. Opa, bolsa cheia. Tem muito que tem aqui pra jogar fora. Mas não sei se é desde aqui algum Pokémon que tá interessante. Interessante aqui. Vamos ver isso aqui. Ó, é a Fêmea. Esse aqui virou um bispo e quem dá hora, hein? Vou pegar ele. Pra você ver que tá tudo certinho, ó. Pegou. Fechou, galera. É isso aí. Ah, eu vou mostrar aqui a localização. Como que funciona essa aba lateral aqui. Esse aqui arvido é bastante também. Se tiver especializado. Agora a versão paga bem melhor, né? Agora quer ver? Tá bom entrar desse coelho aqui, ó. Ó, clicou, ele vai até o coelhinho. Ó, vamos entrar desse. Pegar esse dratinho, ó. É isso aí, galera. Agora é só jogar e vamos que vamos. E aí, galera. Bom, o vídeo por hoje é esse. Agora, se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e deixa seu comentário. Ativa a notificação pra não perder nadinha, nadinha. E logo, logo, tá aí trazendo mais coisas. E deixa no comentário o que você quer ver no vídeo. Que eu vou mandar ou fazer o possível pra trazer tudo que eu conseguir. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.